Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, o que está falando é o Carlinhos do Abordo de 147 E hoje, bora filmar mais um Fiat de 147, creio que desejado por muitos Com uma configuração igual desse pequenininho aqui, que o vídeo dele já subiu Exatamente nessa pegada, que é, nada mais nada menos Que uma panorama Panorama né André? A Panorama 147 Turbão, com tudo que tem direito, quem é o proprietário aqui é o André Faz parte de um grupo que a gente dá um rolê aqui em São Paulo Que a gente nomeou de Rolezinho SP, a gente se conheceu nessa questão de por ter carro antigo Também mora aqui na Zona Sul de São Paulo, Zona Sul de São Paulo está tendo vários carros escondidos aí Galera, bora colocar os carros para rodar aí André, valeu aí por deixar gravar seu carro Já acompanhei já o projeto, já de perto do seu carro Galera, é uma panorama Que engana muita gente tá Agora ele fez um negócio que vocês falam que Up TSI, tampa preta né Tomem cuidado, agora quando vocês verem uma panorama tampa preta Não empurra não fio, que anda mais, é capaz de andar mais que o TSI Não sei não viu Mas André, bora mostrar essa panorama aí Bora, bora sim Vamos lá, panorama, que ano que ela é? 8.5 8.5 8.5 Turbão, certo? Turbão, Fiasmo 1.5 FT300 Tem muita coisa não Original Tá com intercooler de linha original Do T-Jet É isso aí Tem muita coisinha não Não, tem não Pera aí galera, vou mostrar pra vocês entenderem Tem não, tem não Tem não Olha o bebê Imagina se tivesse alguma coisa Olha galera, pior é que assim Tá com o que? Roda da Eco, não é? Não, é roda 16 do Sandero Zen Aí eu Mas mandou fazer a furação ou 4? Não, é 4 por 100 4 por 100? 4 por 100, todo mundo acha que é de Eco Eu achei que fosse de Eco Renegade A galera vai chutando, mas ninguém acerta, cara É Renault Então, ó, Renault Roda 16 Furação 4 por 100 Casou certinho Casou, cara Couve bem É? É, Fiat já é meio padrão usar 4 por 100 É, é 4 por 98 O Hot Wheels também coube 4 por 100 Foi... É padrão E aí, ó, galera Aquele famoso, a receitinha Rodinha Área 16 Com um farol diferente Que daqui a pouco a gente chega nesse farol aqui Pra ele mostrar pra gente Que eu creio que também Tem uma galera que vai Capaz de falar ruim Mas eu creio que É muito funcional E muito louco E polêmico Mas Bora mostrar O que eu creio que muita gente quer ver Que é o turbo, né? Rapaz Olha a interna do carro O menos é mais Inclusive, André Explica pra mim Aquele pequeno painelzinho ali no meio Que muita gente também vai acabar perguntando Painel do quê? Cara, é um painel de uma empresa lá de Minas Que faz pra adaptação de moto Então é um painelzinho 100% digital A princípio não era pra ser Ter logo de moto nem nada Mas Acabou que o que veio aí tem Aí tem Mas aí ele Ele tá injetado já? Tá injetado Aí se ele usou várias funções Do relógio ali Do painel Tá funcionando tudo Tá funcionando tudo Temperatura de água Temperatura de água eu não uso Porque eu uso na FuelTech Tá Mas eu uso Ele A rotação é certinha A velocidade certinha A luz da bateria Luz de seta Indicador de farol De lanterna Tá tudo funcionando O odômetro O parcial O odômetro geral Funciona tudo, cara E é bem fácil E já colocou também O câmbio ali Cabeado já, né Que você falou Que é um motorzinho Acho que é um ponto 5 É um ponto 5 Fiasa Quando eu peguei esse carro Ele já veio com esse cabeado Esse sistema aí Eu acho que é do Uno, cara Não é engate rápido Mas tá bom pra engatar Funciona Ele não é curto, né O engate dele é meio longo Mas não acha engate rápido Pra esse tipo de câmbio, cara Sério? Você tem que comprar do Chevette E adaptar o cabeamento E aí como você adapta o cabeamento? Ah não, aí Aí já começa a ficar meio naquela Vê se vai dar certo Se não vai dar certo Não, é Ó o outro Ó o outro Ahu Ó a boleta Tá bonito pra caramba Barulhento Esse tá mais silencioso A partir de hoje Porque o escapamento Tava sem Tava saída onde é direta Agora tá com dois e meio De ponta a ponta E um JK no final só Mas é Aquela receitinha básica também, né Que é um escapamentinho mais assim Dimensionado JK no final Ou turbinho Igual o que é o Hot Wheels Vamos ver Eu acho que tá Eu acho que tá na pegada do seu Tá na pegada? Aí galera, agora Aquele coração Aquele coração É gente O famoso peso potência, né Se você tem um carrinho Com um motorzinho legal Que é um carro muito leve Apesar de ser uma panorama, né Porque é um Fiatinho Capaz de ser um pouquinho mais leve Olha, apesar que eu tô vendo Que tá sem banco Tá sem nada Seu carro É um pouco aliviado É... Quantos cavalos, né Quantos cavalinhos tem? 198 Dinamômetro da West Zone Acertado pelo Rafa Famoso cupim da West Famoso cupim 198 de motor E 191 de roda Algo assim Não lembro certinho de roda E freio? O motor 198 Freio usa disco ventilado Do Palio na frente E traseiro original Segura E Deus, né, cara Segura bem Segura O carro é leve, né, mano O carro é leve Tá, e eu vi aqui Que você fez Esse daqui Como que fala? É, esse coletor de admissão É um coletor de alumínio Ele é bem antigo, cara Quando eu comprei o carro E eu sempre quis pôr Aí quando eu coloquei O intercooler Foi o momento Tem uma pressurização aí Raiz Feita com ferro e solda Na raça Garagem de casa Isso aqui é projeto de garagem, cara E aí eu vi aqui Também tem a parte do radiador Que radiador que é esse? Super cooler Olha, galera Super cooler 100% alumínio Com a ventoinha do Gol G3 a ar E aí eu tirei o reservatório de água Sim Porque a ideia é deixar clean, né Tá Essa barra foi feita lá no Jean Mas com suporte de ar aqui eu tirei Agora fazer uma barra reta Sim Não faz mais sentido, né É, porque agora é realmente, né Você fechou, ó, galera Ele fechou a entrada aqui do ar Não tem ar-condicionado Não tem nada, certo? Tem ventilação nenhuma É, tem o ar-condicionado O ar-condicionado, ó Esse daqui é o ar-condicionado Então ele tirou a entrada de ar E agora vai mudar a barra Vai colocar lá reta Pra deixar também conseguir trabalhar E deixar o cofre mais clean Tem um mega de intercooler aqui, né Intercooler gigante É de qual esse intercooler aí? É do Linea Do Linea Turbo Tem a versão do Linea Turbo O colega comprou o Linea Pôs no Track Day Trocou o intercooler E aí ele falou Ah, cara, tá parado Quer pegar? Venha Só que o intercooler é muito largo Era por aqui, mas Ele ia vir daqui até aqui E eu ia cortar capô Aí eu deixei quieto Coloquei na frente mesmo Aí voltando, galera O celular deu uma bugada aqui Também vendo esse pequeno motor aqui A gente tava falando do intercooler Que é do Linea Aí um brother seu pegou Tava, trocou Aí você acabou colocando no carro Aí eu pegou o Linea Coloquei aí E aí a dificuldade é passar a pressurização Porque esse carro não tem espaço, cara É tudo muito pequeno E a gente resolveu fazer um projetão raiz mesmo Garagem de casa Eu e o Digo O Digo pegou a soldinha lá E a gente comprou umas curvas Sai um soldando, cara Pra quem não sabe o Digo O Digo é o Francesco Aquele pequeno Fiat 147 Meio bombado Meio parecendo um bulldog Tudo alargado que tem Que anda sem capô E, cara É a coisa mais linda Rouba a cena por onde passa Aí o intercooler tá bem aqui na frente Aquela mangote azul Que ninguém Todo mundo olha de longe, né É, ele vem daqui Até que Eita o tamanho do Agora que eu tô vendo Rapaz Cara, e o mangote azul, né Eu queria colocar mangote padrão Tudo preto Mas a SPA só tem esse mangote azul Então ele ficou um mangote azul e um preto Ah, mas não tem jeito Se tem esse, vai esse, né É projeto raiz, né, mano Então dá pra ter um negocinho assim É, mas bem montado Eu já tive a oportunidade de ver Andar nesse carro Ver no dia do Dino Dino Day lá na West Cara, é sensacional Assim, a galera não bota fé Principalmente a cavalaria que vem no carro É um carrinho muito leve Espertinho E ele vem que vem, né E aí o que a gente tá falando da tampa preta, galera É esse daqui, ó É a tampa preta que a gente falou Você vê aí, ó A panorama com tampa preta Não empurra não Não empurra não Que pode ser que dê problema pra você E suspensão, André O que você mexeu nela? Porque ela tá um pouquinho mais baixa Ou não É, suspensão fixa da Fenix Com fecho de mola na traseira Simples Não tem Também não tem muita coisa, não É receita simples, vamos dizer É, receita simples É Fenix É bem antiga essa suspensão Nunca me deu problema Mas eu quero pôr a suspensão Igual do Hot Wheels, né, meu Independente Tirar o fecho de mola Ganhar um pouco mais de conforto É, que aqui atrás também, ó, galera Calma aí Vou até pedir pro André André Vai entrar aqui pra mostrar pro pessoal Tá aberto aí? Ó, galera Por quê? A traseira Também tem uma barra de torção Então é um carro que também tá bem travado E a partir do momento que você coloca uma suspensão mais preparada Mais firme Você acaba utilizando, né, André Que a gente já falou Já 100 mil por cento da suspensão Ah E aí você consegue utilizar Deixar ele bem travado Ele ficava O carro fica mais firme, né Pra fazer curva Até mesmo pra frear Numa frenagem Você vê que o carro tá bem mais travado Eu tenho essa aqui Tenho a dianteira A gente fez no Jean E eu tenho aquela Ah, uma embaixo Do quadro Eu tenho aquela que fecha o quadro todo O completo? O completo Que vai da direção Das bandejas E do chifrão Isso, isso Ele pega as duas laterais Pega uma na frente E uma na atrás É Trava tudo Esse daí é bom pra caramba Esse carro vibra muito Esse carro você acelera Ele vibra a direção E aí você tem que ir apertando o carro Deixando o carro mais rígido E ele é plataforma única, né Ele não é monobloco É monobloco Não tem chassi, né Então o fato de ser monobloco Dificulta um pouco, né André, posso pedir uma coisa? Você mostrar esse painel aí Que eu creio eu Que muita gente vai achar interessante Bora, entra lá Vira o contato lá Hã? Entra lá e vira o contato Bora lá, vamos ver Licença aí Bora mostrar esse carro aqui por dentro Ai Vamos lá Então, ó galera Frezin de mão Igual do Vini Eu não vou mexer Porque o carro do Thiago Tá na frente Aquele dia eu soltei o do Vini Então, ó Frezin de mão aqui O do Vini é igual o meu, hein Já te contei essa história É O Vini te copiou? É, ele me copiou Eu fui o primeiro a ter isso aí no Fiat, viu? Esses caras, esses negócios É rondeiro também Ó, mal de rondeira Não, e eu vou te falar Que eu me arrependi de pôr isso aí Porque não é nada funcional Eu só não tirei Porque vai ficar aquele pretinho feio ali Até tinha um cromadinho Tá Dá uma capinha aí, mas Aí acabou deixando É, deixei, mas Olha lá, galera Vamos ver esse painel aqui, ó Carro já com injeção Com a Futec 300 Bem acertado pelo pessoal lá da West Zone Inclusive, um abraço pra galera toda lá da West Vamos lá, olha o painelzinho É, ó Tem o simbolozinho de uma moto aqui do lado, galera Porém, ele serve no carro, né Você consegue Eu já vi uma galera que colocou, André E eu vi que eles colocaram A relação da temperatura Da água Tem carro que ele consegue Aí tem um RPM O seu tá funcionando Tá tudo com só a temperatura do carro Que não tá aí Porque eu uso um sensor direto na Futec Eu não quis pôr um sensor pra Futec e ir pro painel Uhum Então, só por isso que não tá funcionando a água Aí funciona O combustível tá certinho O RPM O quilometragem A quilometragem, cara Tem um monte de configuração Você, eu pus o Waze Fui rodando e fui buscando até chegar Quase que preciso Eu deixei ele mostrando um pouquinho a mais Pra chegar perto de radar Essas coisas a gente já tá avisado, sabe Uhum Ah, mas bem legal assim Bem funcional Quem quiser pôr É muito fácil pôr É fácil mesmo As marchas troca Ele vai aparecendo ou não? Não, porque ele vem com sensor de moto O sensor de moto ele identifica Que uma pra baixo é a primeira E toda vez que você dá um movimento pra cima Ele tá aumentando E aí pro carro como não é Um pra baixo, um pra cima Ele você vai lateral e sempre Sim, sim Ele não funciona Tá, então é só essa questão aí Que também não conseguiria estar ligando Mas se eu não me engano Seta também funciona em cima Funciona, pode ligar aí Tá funcionando a seta Vamos ver, ó Setinha esquerda É, ele não tem O meu Fiat Ele só tem o cabeamento pra Indicando o sinal da seta Ele não tem o seta direito e seta esquerda Então por isso que ele Porque ele acaba ligando o pisca alerta Mas você que se identifica Dei pra direita, piscou lá Estou dando a seta E assim por diante Isso, mas se o seu carro tiver Um sinal Dá pra pôr separado Uma vez que eu tava falando com o André Essa pegada Como o carro dele é mais race Mais assim Turbão e tudo mais Eu acho que fica até Que interessante pro carro Apesar de ser um carro antigo Se torna funcional, né E algo assim Moderno, né Sim, sim Bem legal Aí é uma Futec Pra gerenciar todo o carro Ainda mais que tá Bem turbinado, né Que turbina que você tá usando, André? 42, 48 Agora tá uma turbina da Auto Avionics Tá, e quanto quilos de pressão? Tá vindo 1,6 kg Em alta? É, pico de 1,6 kg No pé direto Não tem buster, não tem nada É 1,6 kg direto Na verdade é o que dá Depende muito Dia muito calor Dia mais frio Ele vai dando um pouquinho Mas o pico que eu dei ali Foi 1,6 kg E aí você tirou todos aqueles botões Daqui da lateral, né Na verdade esse painel Eu creio que não vem Esse painel, os botões É onde tá a Futec ali Tá, seria aqui no meio, né Eu tirei daí os originais E coloquei os botãozinhos de caça E esses fãs Aqui é o que seria De um qualquer original Farol Isso, farol, lanterna Esse vermelhinho Liga o meu módulo E em cima tem o da seta Da seta não, do pisca Aquele ali é o pisca Que é o único original Que ficou de cima Aqui É, porque ele é bem complexo Não dá pra trocar Simplesmente por qualquer outro botão Tá, entendi Aí colocou um volantezinho Também diferente Com curvinho Então, uma pegadinha mais race Que a gente fala De corrida Essa aqui é rápido Esse ou não? Não, essa aqui é rápido Então galera, ó Carrinho realmente Bem montado Bem montado em todos os sentidos Parte de motor Parte assim de eletrônicos No carro Todos funcionando Tá tudo aqui ligadinho Tudo certinho Creio que ajuda bastante É, relação também De uma Fulltech Mais antiga Mais bem funcional É, é nova Mas a tecnologia antiga, né? Porque essa Fulltech Que eu comprei Tem tipo um ano e meio Não é tão antigo É que agora Tá saindo as 450 350 Que é com painel digital Sim E aí você nem precisa Pôr esse painel Na real Você já compra a Fulltech Que esse farol Que esse farol Vai dar o que falar Cara Esse farolzinho aí Eu tô vendo Que vai dar o que falar Muita gente vai perguntar Aí galera Vamos lá Ligar Qual que é o do farol? Aqui liga a lanterna Olha lá a luzinha Da lanterna no painel Ela funciona Olha lá O verdinho lá em cima Galera No canto direito E aí você pode ligar o farol aqui Lanterna e agora o farol Olha lá O farol alto também funciona No painel Ele indica lá O farol alto Agora Vamos lá Vamos por etapa Olha isso galera Olha o farol Que ele colocou Lanterna Farol Farol Rapaz Ilumina bem Ilumina muito Farolzinho de fita Você sabe como que é Dá seta Dá seta Deixa eu ver a seta Certinha normal Não seria conjugada no farol Teria essa função nesse farol? Não Esse não tem Mas dá pra comprar com a seta Dá pra comprar um que vem com a seta Tem um que vem seta Tá Eu tô perguntando Porque eu já vi Justamente isso na internet Meu tio tem um Eu vi esse farol na Toyota Bandeirantes do meu tio E aí ele me falou Comprei na China Eu não botei muita fé Arrisquei E o dele a seta Tá inclusa Agora Deixa eu perguntar uma coisa E a seta só esse ladinho funciona Só um pedacinho né Só a lateralzinha Legal E o tamanho desse farol Praticamente é o mesmo tamanho Do farol do 147 Não é? Quase É maior ou menor? É um centímetro menor Menor? Menor Ele é um centímetro menor Aqui Eu acho que dá pra ver aqui Uma folguinha Um pretinho aqui ó E aqui em cima também A lateralzinha aqui ó Isso aqui ó É a carcaça do farol original Eu tirei aquela parte cromada de dentro Sim Cortei a borda Porque ele vem uma borda larga Cortei a borda e coloquei o farol nela direto Então você usou a carcaça do original Carcaça do original E aí você colocou ela dentro Então de uma carcaça de um farol original Ok Deixa eu passar aqui Galera aí ó Esse aqui dá pra ver Ah Ah tá Eu colei aqui ó A presilha Então ele ainda usa a regulagem original do Fiat Ainda dá pra regular a altura Dá pra regular tudo E são as travas originais do farol As travas originais Ele vem liso aqui Então de qualquer forma Você tem que pôr alguma coisa pra suporte Realmente tem que adaptar ele O suporte Aí você pegou as travinhas de um farol Colocou e usou as próprias travas do farol E ficou certinho A travinha vem naquela parte cromadinha de dentro Eu serrei os cantinhos Colei aqui na mesma distância E aí ele ficou fixo E regulagem cara Cara na moral O brasileiro tem que ser estudado velho Ai meu Deus do céu E assim André Ilumina bem? É bem funcional a relação à iluminação? Ilumina A única coisa que eu Pra falar que ele não ficou 100% Ele vibra um pouquinho Tá E as vezes você passa num lugar um pouco esburacado Mas é a única E você acaba vendo no escuro A tripidação da luz É, porque ele é o balanço da iluminação Tá Mas a única coisa que eu tenho pra reclamar É isso cara Que ilumina bem Ilumina bem Tá A gente que mora aqui no escuro Ah não A gente de rua sem iluminação Tem que ter E amplia mais ainda O próprio LED Esse ilumina bem Eu preciso regular ele Por isso que eu já deixei a regulagem certinha Tem que levar em algum lugar Eu já pensei em pôr na parede o meu carro original do lado Vê mais ou menos a altura Eu vou Depois eu vou fazer o vídeo E você vai pegar a dica É Tem uma regrinha pra você fazer É um metro de altura Faz a fita Dá três metros de distância do seu carro Carro reto E aí você coloca a linha em cima dessa de um metro Que você fala Você tem que manter uma distância de um carro de três metros Você não pode andar grudado Esse é um tempo de uma frenagem Pra você conseguir fazer alguma coisa A reação em ação Então é três metros de distância Onde o farol vai bater no meio do carro dianteiro E um metro É É O YouTube, fio O YouTube ensina tudo, fio Não sei se o Carlinhos lembra Que eu perguntei A gente tava com uns furinhos aqui Do retrovisor original Aí, a fássia AliExpress Shopping Shopping, cara E ainda tá aqui, ó Motorsport A bandeirinha da Itália O outro lado Acho que dá pra ver um pouquinho melhor Que o dele tinha uns furos aqui na lateral E ele acabou colocando agora aqui embaixo E colocou aqueles mais tradicionais, né Que a galera coloca do lado André, posso te pedir uma coisa? Mas sem tanta ruaça Pelo amor de Deus Não, não, não Dá a volta não, cara Que eu tô um cagado de andar com gente Ainda mais quando é turbinado Liga só o carro Bora Liga o carro Porque infelizmente não dá, galera Depois a gente vai pegar esse carro Vai dar rolê Provavelmente a gente vai fazer rolê Com um monte de gente A gente vai dar Ah, é tranquilão Ó, o que o André falou A parte mais silenciosa do carro, né O carro tá tranquilo Coloquei o escapamento hoje Eu tava andando e fiz o acerto Com saída de 90 graus Aí o escapamento tava guardado Falei, vou colocar pra dar uma Bora em prédio agora, né Cara, se entrar no prédio Vai fazendo barulho Uma da manhã Ganhar umas multas Não vai ser muito legal, né É, se não ganha muito bem com o vizinho, né Vizinho não curte muito, né Tá aí, galera Você viu Injetadinho Ligou tranquilo Tá aberto aqui, André E aí ele não tem A saída mesmo agora tá direto no final Não tem saída nenhuma lateral Na verdade ele tem na flange lá Tá tudo ali, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não é na frente da casa de vocês, né É, não é na frente da casa de vocês Do bairro de vocês, né Olha aí, ó Fala, viu Olha só Vamos ver aqui Vamos acompanhar de perto O que é, André? Escapamento como eu coloquei hoje Eu coloquei o quadro Certo E uma base de parafusar O escapamento ficou tampado Então eu não consegui fixar ele 100% Aí tá vibrando um pouco Na verdade, né Eu percebi Você falou e eu também percebi Passando ali atrás Mas é a questão de fixação agora É, eu vou ter que mudar O ponto de fixação do escapamento Aí tem que levar em alguém Que tem solda É o gordo Coelho garagem Ele é aqui perto Ele é aqui perto Aí ele pode fazer isso daí Agora, aproveitar pra quem não conhece O barulho de câmbio fit Os caras falam Meu, fala que o câmbio é forjado É, olha o câmbio forjado Câmbio forjado É igual o seu, ó É esse que você tá falando Olha lá, ó Pisou, parou Soltou É, turbão, viu? Cara, isso é um negócio chato Algo crônico Ó, a rotação funciona certinho Ela tem um delay no começo Mas depois ela estabiliza, né Ó, 2100 na FuelTech Tá bem nivelado Cheirinho bom Cheiro de carro turbo, né Minha mulher adora Mano, cheirinho bom Meu sobrinho gostou do carro mais silencioso Você viu o alemãozinho, né Quando eu ligo o carro, o moleque sai de correr Olha lá, Oscar Tudo é ruaceiro, ó Tudo é ruaceiro, ó Pode chamar, autorizaram O botãozinho do Tristep aqui Bem localizado, muquiadaço Aí ele parou de ir Eita, nóis Ó, você perguntou da pressão de turbo Isso aqui, vindo pra cá, deu uma aceleradinha Ela bateu o pico de 1,7 1,57, quer dizer Ave Maria Então, galera, é isso Bora finalizar mais um vídeo aí André, muito obrigado aí Por ter deixado gravar seu carro Como eu tava falando Eu conheço esse carro Tive a chance de te convidar Pra gente ir lá no Dino Aí a gente vê O outro querendo atiçar Para! Para! Olha lá, Oscar querendo fazer Puxadinha Não, puxadinha não Vai lá você andar Vai lá andar Eu sou o que menos puxa Se parar que vai, eu filme, hein Mas é isso, galera Muito obrigado aí André novamente aí Eu vou jogar o sapato no serra, rapaz Para de atiçar os caras Vai você com o polo Olha lá Então é isso, galera Muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo Você que quer tirar alguma dúvida Vou deixar o contato do André na descrição Para perguntar sobre o painel Para perguntar sobre o farol Meu, chama ele Gente boa pra caramba Ou chama a gente A gente passa o contato do André A gente bate aquela resenha monstra E é isso, beleza? André Obrigadão mais uma vez E se Deus quiser Já é a Madhu que vai estar assim Bora Bora Aí não vai ser eu Vai ser a Amanda fazendo isso Aí eu quero ver esses caras Vai ficar legal Nossa, a mulher vai pegar esses caras Tudo pra Cristo Olha o outro Tá boaceiro Mas é isso, galera Deixa de curtir Compartilhar Se inscrever Deixar o like E se ligar nos vídeos Porque, ó Ó o que tem Tem o vídeo desse daqui Olha lá atrás Que já tem o vídeo É turbo também Esses caras Tá tudo levando Nós para o mau caminho Eita, nois Olha o outro Cargueiro também Daquele jeito Olha 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 Já viu cargueiro Cantando pneu Você tá doido Chama, Rodrigo Olha Tchau É, esse daí é É, esse daí é Então é isso aí, Luquinha Mais um vídeo Finalizar aí E é nóis, pai Tamo junto